Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop Tá ligado, piloto sem argumento, aprendendo com os cheques do movimento Ou não, tô ligado então, eu tô de cima, sempre fortalecendo meus brother, minha rima, é E as minhas minas, né não, não tenho nem nenhuma, mas foda-se com você filha da puta É, porque eu tô lombrando, improvisando, piloto, eu tô et gastando Sim, tá me gastando e tá gastando ouvido e gastando voz Oito versos falando sobre eu, enquanto eu quero ouvir sobre nós Falo eu e a porra toda, tô falando de coisa que nem tem meu irmão Aí, tá viajando pra quê nessa função, perdeu e voltou É melhor compensar esse joelho na chama Aí, o rap te chama, é melhor não gastar a flâmula Afinal de contas, você vai escorregar na casca da banana Na casca da banana, eu colho o lucro É tipo aquele filme, exterminador do futuro Tá ligado então, eu vou falar Eu tô no rave e vou falar Rasta la vista, baby Sim, esse cara fala mais palavras em inglês do que um próprio americano falando Que engraçado hein mano, o que você tá assistindo Aí, olha essa porra, tá ligado Não é hype, não é rave, não é nada Só tem que parar de usar essas drogas que tão vencidas lá em casa Pô, a droga tá vencida, esse é o intuito Desculpa meu irmão se eu leio muito Ué, que que eu posso fazer? Esse é o proceder Tu quer fazer o que? Me interromper? Macunaíma, Ceci, Potiguara Vejo mais palhaços, afinal de contas Vejo o homem do braço de aço Falei de algum filme? Não Falasse de filme? Eu li Você não sabe nenhum de um personagem Aí, quem tá fugindo com a verdade? Mostra-te, cadê a verdade? Eu sou eu É, tá ligado então, eu vou falar É referia Braço de aço não, é tipo o homem de lata É a lista do País das Maravilhas Tá ligado, sem coração Mas tu também tá sem dicção Sim Mas aí, de novo Você usou a merda da tua voz Não é Alice, caralho É a porra do mágico O dióis Tá ligado Caralho 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 Nada de asa norte, onde moro afinal Minha mulher dormindo e eu mal Trabalhando madrugada, meu patrão Que tal piloto, minha função Piloto mesmo, tá ligado Avião abastecido, 360, checado Plano de voo aprovado Decolagem pra seis horas Eu tô acordado, desde as cinco Vamos trabalhar agora Esse é o movimento Na real, você caiu no próprio julgamento Oito versos falando Só de eu, tu já se fudeu E não percebeu, você é doerbeu Para com isso, cabeça estourada Mas eu não tô botando fé Na sua improvisada Porque eu não boto fé em nada Tá ligado, então parceiro Na rima, pensa fácil Mordeste a isca, agora tô puxando Oito versos ostentando Oito versos trabalhando Eu falei da minha verdade Você aí falando das mina E eu tô obrando a minha verdade E você mentindo na rima Tá ligado Se te evitar é louco Que que eu tô ostentando Só se for 10 conto no bolso Tu quer abrir aqui pra ver Vindade vagabunda é desse jeito É só sair de casa e viver É melhor você manter seu argumento Você falou seis versos atrás Que tava ganhando em cima do movimento É nóis, vai passar você Vai te pendurar de costas Virar seu bolso pra 10 conto Tá tirando? Tá achando que malandro é tonto? Tá ligado então Esses são os ares Eu vou ganhar no movimento Quando eu conseguir botar em outros patamares É, tá ligado Tipo criar outra batalha E é rima aqui É só navalhada Sim aí Criar outra batalha Essas coisas aí São coisas que o falo prevalece Afinal de conto é assim Ou dá ou desce Ou faz ou desce Tá ligado? Eu tô cansado de falastrão MCs de plástico surgirão Homens de aço não cairão Homens de aço não cairão Homens de aço não cairão Mas tu vai cair na lona E lá onde eu moro é tipo assim Ou tu atira ou tu toma Não é que nem tu falou Você não improvisou Oh, sai daqui doutor Você não é mó professor Barulho pra batalha Uuuu Que acha que MC caiu A posição de a minha esquerda foi superior Barulho mão pra cima por favor Uuuu Que acha que foi MC piloto A minha direita Barulho mão pra cima por favor Uuuu Claramente E aí